A grandiosidade de Kardec, e nós, e nós, como nós estamos em relação a isso, hoje que nós vemos o movimento espírita preso em discussões estéreis, inúteis, sobre quem é a reencarnação de quem, se aquele ou aquele palestrante é melhor, quantas e quantas discussões só tem dado campo para a desunião, o que nós estamos fazendo daquilo que nós recebemos de Jesus, do nosso irmão mais velho, do que nós recebemos de Kardec, do nosso outro irmão, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos permitindo que essa diferença cresça e se acampe ainda mais? Eu posso dizer que hoje, com felicidade, foi muita felicidade estar aqui no Amigos do Bem, porque nós vemos que esses amigos aqui do Amigos do Bem não estão preocupados com isso, estão como Paulo, precursores, tentando com todas as dificuldades, com as limitações de tudo, de espaço, de público, de tudo, estão aqui, buscando, batalhando para levar essa mensagem, a mensagem do Cristo Redivivo, vocês que são trabalhadores aqui do Centro Amigos do Bem, e aí a gente tem que se perguntar, e nós, eu tenho que me perguntar, e eu, e você Gustavo, como é que você está perante Jesus e perante Kardec? Porque muitos, como a própria mensagem que forma carinhosa que foi preparada pelos nossos queridos, essa mensagem de Jesus, Kardec e nós, de Psicografia do Chico, e que diz que se o Cristo ficasse esperando da nossa parte, não ter contato com as nossas fraquezas, gente, Jesus nunca tinha encarnado aqui para ser exemplo para nós, para ser nosso guia e modelo, se Kardec, então, tivesse também esperando uma posição maior, ou que se ele colocasse numa posição maior, também não teria feito nada, e nós, o que nós estamos fazendo, nós estamos vendo e vivendo, graças a Deus, hoje aqui, exemplo disso, porque Paulo viajava as pessoas como, né, peregrinava, se reunia ali com aqueles poucos cristãos, mas verdadeiros cristãos, verdadeiros, que não deixariam morrer a mensagem do Evangelho dentro deles, e isso é o que nós sentimos aqui, é essa alegria com sinceridade que nós sentimos estando aqui no Amigos do PEM, em ver vocês, reunidos, se esforçando, batalhando, para que essa mensagem seja levada a todos, e o que mais nós podemos fazer, o que mais nós temos a oferecer, tudo, a doutrina espírita não cobra nada da gente, mas a espera tudo de nós, tudo de nós, mas principalmente, principalmente, que a gente se esforce ainda mais para manter viva essa bandeira do Evangelho de Jesus, através da nossa vivência, através do nosso exemplo, porque é preciso, mais do que palavras, não adianta eu ter um discurso bonito, eu fazer uma palestra muito eloquente, e levar o público ao choro, a emoção mais profunda, se na minha vida cotidiana, se na minha vida diária, eu não vivencio aquilo que eu prego, é preciso, hoje, coerência, e é isso que nós sentimos, é isso que nós vemos aqui, coerência desses amigos, entre o que se prega, e entre o que se vive, isso é o que nos nos alegra, encontrar aqui, com vocês, essa chama, essa chama viva, mas é nós, temos que continuar, e a nossa missão tem que ser